Então, para dizer eu sou ou eu estou, basta dizer I am. Mas para negar a forma negativa do verbo to be, você precisa acrescentar a palavra not. Quando você diz I am not, você está negando o verbo ser e estar. Você está dizendo agora eu não sou ou eu não estou. Então, vamos ver alguns exemplos. I am not working. Eu não estou trabalhando. Você não está dirigindo. Ele não está comendo. Ela não está jogando ou ela não está brincando. Não sei se você lembra, mas o verbo to work, além de significar trabalhar, também significa funcionar. Então, neste caso, it is not working, nós temos aqui, isto não está funcionando. It is not working. We are not ambitious. Nós não somos ambiciosos. You are not short. You are not short. Vocês não são baixos. E o último, they are not smiling. They are not smiling. Eles ou elas não estão sorrindo. Vamos repetir. I am not working. Eu não estou trabalhando. You are not driving. Você não está dirigindo. He is not eating. Ele não está comendo. She is not playing. Ela não está jogando. It is not working. Isto não está funcionando. We are not ambitious. Nós não somos ambiciosos. You are not short. Vocês não são baixos. They are not smiling. Eles ou elas não estão sorrindo. Em seguida, veremos mais exemplos, agora com frases interrogativas. Exemplos de frases interrogativas, então. Vamos lá. Lembrando que, na forma interrogativa, você precisa passar o verbo, am, is, or, para frente do sujeito. No lugar de dizer, no lugar de dizer, I am, que é uma afirmação, você dirá, am I, que é uma interrogação. Am I tall? Eu sou alto? Am I tall? Eu sou alto? Você está aprendendo rápido? Bem, as respostas para esse tipo de pergunta. Por enquanto, por enquanto, são respostas curtas. Vamos observar a primeira. Am I tall? Se eu te perguntasse isso, você poderia responder assim. Sim, você é. Sim, você é. Yes, you are. Ou ainda, no, you are not. No, you are not. Não, você não é. Are you learning fast? Você está aprendendo rápido? Você está aprendendo rapidamente? Yes, I am. Sim, eu estou. Ou, no, I am not. No, I am not. Não, eu não estou. So, is he all right? Yes, he is. Yes, he is. Sim, ele está. Ou, no, he is not. Não, ele não está. No, he is not. Então, am I tall? Yes, you are. Ou, no, you are not. Are you learning fast? Yes, I am. Ou, no, you are not. Desculpa. No, I am not. Is he all right? Yes, he is. Ou, no, he is not. Bem, este item é um pouquinho longo. Portanto, nós vamos fazer uma pequena pausa. Em seguida, nós voltamos para concluir o item que faz esta revisão do verbo to be. E estamos, ou paramos, na forma interrogativa. Já voltamos.